Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera é o seguinte, então eu vou trazer uma notícia aqui, agora essa manhãzinha pra você aproveitar e curtir esse final de ano. Tem várias promoções bizarras e a Epic Games, pra variar, está arrebentando a boca do balão. Eu sei que essa estampulação é bem antiga, arrebentando a boca do balão, mas é o que a Epic Games está fazendo. Saca só, se você ainda não é inscrito no Epic Games, vai lá e se inscreva e baixe o software da Epic Games. Na sua lojinha, no PC, tá bom? Aí você vai lá, vai fazer o seguinte, vai na loja e vão ter, vai ter um banner em cima, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, vai ter um banner, que é o seguinte, tem não sei quantos jogos com 75% de desconto, você vai ter de hoje, na verdade é desde ontem, eu só descobri ontem uma da manhã que eu descobri isso, na verdade uma notícia chegou pra mim. Então, você tem desde o dia 19 do 12 até dia 1 de janeiro, cada dia, a Epic Games vai dar um jogo gratuito. Cara, são 12 dias, 12 dias com jogos gratuitos, olha que bizarro. Aí você fala, mas o jogo é bom, o jogo não faz mal, cara, é de graça o jogo. Pode ser que no meio aí venha algum bom, vamos ver se a gente consegue ver a lista aqui, não sei se existe já uma lista, mas você consegue ir lá na Epic Games e pegar, então você tem que todo dia estar na loja da Epic Games e pegar um jogo gratuito. E aí tem o seguinte, tem mais uma parada maneira, além de grátis, quando você compra o jogo, você vai ganhar um cupom, olha só, você vai ganhar um cupom de 40 reais, de desconto. Tá? Então você vai ganhar. Então você vai falar, ó, peguei o jogo de graça, você já ganhou 40 reais de cupom de desconto no jogo. Só que os jogos já estão com 75% de desconto, então tem jogos de 59 reais, 60 reais. Aí você, o que você vai fazer? Você vai pegar esse cupom e vai comprar o jogo de 59, por exemplo, de 60 reais, você vai usar esse cupom de 40, então você vai pagar 20. Quando você fizer isso, você já ganha outro cupom de mais 40 reais. Caraca, que beleza, né? A Epic Games arrebentando. Mas vamos lá na lojinha e vou mostrar pra vocês aqui agora. Muito bem, muito bem, galera. Estamos aqui na lojinha da Epic Games e vamos lá, olha só. Primeiro, já começou aqui, 12 dias grátis, tá vendo? 19h12 a 1º do 1º. Então, no caso, mas é o seguinte, você pode pegar o jogo hoje, tá? O de ontem, que é dia 19, você pode pegar hoje, porque hoje é dia 20, então ele vai do dia 19. Às 2 da tarde, até dia 20, às 2 da tarde. É assim que o jogo vai ficar disponível, tá? Só pra você saber. Muito bem. Aí aqui tá o Jedi Fallen Order, tá na promoção. E aqui, adquira seu cupom da Epic Games agora. Então vamos lá, vamos primeiro no seguinte, vamos no grátis primeiro aqui. Olha aqui, jogos com 75% de desconto, estão vendo? Que sinistro, cara. A Epic Games realmente é absurda. Vamos lá, vamos ver o que tá gratuito aqui primeiro. Veja, ver o que tá gratuito. Vamos lá, jogos grátis. Ganhei um jogo grátis todo dia durante os 12 dias de jogos grátis. Parte da promoção fim de ano da Epic Games Store. Tá aqui, ó. Into the Bridge. Into the Bridge. Grátis agora. Vamos pegar, porque é grátis, pô. Vamos pegar. Controle poderosos match do futuro para derrotar uma ameaça alienígena. Cada atrativa de salvar o mundo apresenta um novo desafio gerado aleatoriamente neste jogo de estratégia baseado em rodados desenvolvidos pelos criadores do FTL. Parece interessante, pode ser que eu traga para o canal, para vocês, se vocês acharem interessante. Mas eu vou obter. Já possuo o game. Tá aqui o game, quem quiser ver. E vocês viram, é 100% gratuito. Gostaram? Vamos ver o lance agora dos 40% de desconto. Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Inicie a sessão da sua conta Epic Games e clique no botão Resgatar o cupom. EPIC de 40 reais. Usado para jogos elegíveis de 59,99. De 60, né? O cupom EPIC de 40 reais será aplicado automaticamente a finalizar a compra. Observe, se você fizer a sua primeira compra ou garantir seu primeiro jogo grátis durante a promoção antes de clicar no botão, você receberá automaticamente seu primeiro cupom de 40 reais. Olha que irado. Então, quer dizer, eu já recebi porque eu comprei. Então, galera, eu fiz um teste. Olha, eu cliquei aqui, eu vi alguns jogos na promoção. Os jogos já estão na promoção, saca só. Tá vendo? Aí, eu cliquei em comprar agora. Vamos lá. Olha lá. Olha o valor dele. Ele já estava com desconto. Beleza? De 74, ele caiu para 60 reais. Fechado. 60 e 19. Beleza? Aí, aqui ó. Promoção do fim de ano. Ele aplicou os 40 reais. Tá aqui, ó. Cupom da Epic Games. 40 reais. Por quanto vai sair o Warzy? 20 reais. É o que vai sair o preço do Warzy. Bizarro ou não é? Bizarro ou não é? Bizarro ou não é? Muito maneiro, né? Bizarro quer dizer, você tinha de ser muito legal. Então, se você quer algum jogo. Tem muitos jogos aqui com desconto. Já com desconto. E aí, você em cima do desconto. Você ainda vai incidir os 40 reais de desconto. Então, se o jogo custava 100. Ele caiu para 70. Você vai aplicar o cupom de 40. Ele vai sair por 30 reais. Vale muito a pena. Aproveita agora que eu estou lançando esse vídeo de manhãzinha. Vem aqui na loja da Epic Games. Se inscreva. Faça seu cadastro aqui na loja da Epic Games, se você não tem. Vai pegando os jogos grátis. E já vai ganhando esses cupons também. Tá bom? Agradeço muito a sua audiência. Tamo junto. Se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, redes sociais e Twitch TV também. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado, galera. Se ajudou, deixa o like, compartilha e se inscreve. Beleza? Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Eu fui. Tchau, tchau.